Hoje, no Minuto Seguro ACP, vamos falar sobre circulação em rotundas. Sabe o valor máximo de multa? Na volta de 300 euros. O condutor que quer sair pela primeira saída da rotunda deve ocupar a via da direita, sinalizando antes de pretender sair. Se pretender sair da rotunda por qualquer uma das outras vias de saída, só deve ocupar a via mais à direita após passar a via de saída imediatamente anterior àquela por onde pretende sair, aproximando-se progressivamente desta e mudando de via depois de tomadas as devidas precauções. Assim, a circulação dentro de uma rotunda deve ser feita da seguinte forma. Veículo amarelo, primeira saída. Veículo vermelho, segunda saída. Veículo verde, terceira saída. Excepto os pesados, volcípides e tração animal que podem circular sempre na via mais à direita. O incumprimento incorre numa multa entre 60 a 300 euros. Veículo verde, terceira saída. Veículo verde, terceira saída. Tchau.